Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Pra ter o de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois passos não se cria, ele faz estar Que dizem, eu não posso, ele que escudo Bate mais rápido, daqui eu não te escuto No camarote, faz o dela pra te ver Tô arrastando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, sou combate Que fica ao fim, deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e mata Puta que pariu Bete no ombro, faça ao fim, passa longe Bete no ombro, solta as invejadas e plantão Bete no ombro, pra quem fechar com um bonde Bete no ombro, pra quem tem disposição No ombro, correga a vida, tá longe Bete no ombro, solta as invejadas e plantão Bete no ombro, pra quem fechar com um bonde Bete no ombro, pra quem tem disposição 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 Tá achando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tá pronta pro combate Que fica ao fim, deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Bete no ombro, pega quem passa longe Bete no ombro, solta as invejadas e plantão Bete no ombro, pra quem fechar com um bonde Bete no ombro, só pra quem tem disposição Bete no ombro, correga a vida, tá longe Bete no ombro, pra quem fechar com um bonde Bete no ombro, pra quem fechar com um bonde Bete no ombro, pra quem tem disposição Tchau, tchau.